É loucura, Samuel, tá maluco e você vai correr pra cá pra sair com o seu Yaris Zero da Santa Emília Toyota. Modelo 2020, o que eu paguei pra fábrica eu vou te passar, eu acho que os concessionários da região, Alex, vão ficar tudo bravo comigo, mas eu vou te vender Yaris no preço de custo, não vou nem falar parcela, que você vem aqui e simula a entrada que você quer dar e quanto que vai ficar a sua parcela. Corre pra Santa Emília. Aproveita que o cara enlouqueceu e também pra você dar uma espiadinha no novo Corolla. Corolla 2020, vem aqui fazer um test drive e conhecer o carro mais vendido do mundo. Toda a linha Toyota com condições incríveis pra fechar o mês e arrebentar a boca do balão. O Anel Vieira, o Contorno Sul com a Fiuso, o telefone... 2132-2132 Vem!